Cólegas vereadores, vereadores que nos acompanham, inicialmente eu queria também falar, vereador Matias, sobre hoje pela manhã, ouvimos novamente, de fato, vereador Gilson, na rádio, na imprensa, essa cobrança com relação aos uniformes. A secretária atual de Educação também veio na imprensa, colocou a mesma versão que foi aqui trazida pelo secretário, nós estamos aí recebendo essas cobranças e esperamos realmente que nos próximos dias seja resolvida dessa situação, até porque é importante sim, é um avanço nós termos essa questão do material escolar, do uniforme sendo fornecido na rede pública de ensino, mas nós precisamos que isso aconteça, que se faça de tal forma, se organize de tal forma, porque daí não adianta aquela questão de dizer, ah, os uniformes de vereador Gilson são iguais, para não discriminar quem é mais carente de quem não é, mas agora a discriminação é que uns tem uniforme e outros não tem, aí também é uma discriminação, uns ganharam, ah, pois é, lá ganhou, ali não ganhou, aí também se criou uma certa discriminação, por isso tem que ser, obviamente, resolvida essa questão. Com relação aqui a toda essa polêmica que se cria a cada vez que eu falo sobre a necessidade da comunidade de Tribés, o vereador Gilson conhece muito bem lá, sabe da necessidade, aliás, sabe muito bem, porque é da região ali também, próximo, sabe da necessidade que tenha aquela comunidade urgentemente de ter um espaço digno para atendimento à saúde. E sempre foi a verdade, vereador Lanzarim, a verdade é que V. Exª sempre deixou claro que ali teria-se um espaço para também ter o atendimento à saúde. E repito, aqui ninguém, em nenhum momento, e todos os colegas aqui são testemunhas, se falou contra militares, se falou contra veterano, se falou contra exército, e eu não vou admitir que se coloque palavras na minha boca, jamais. Desde o começo se deixou claro que aquela comunidade reivindica, precisa sim de uma unidade de saúde condizente para bem atender os usuários e também para dar condições dignas dos profissionais de saúde que estão lá, sufocados, em um quartinho, em um cubículo, em uma casinha lá, sem condições dignas de atendimento. Isso não é dignidade de atendimento à saúde pública. E, repito, sempre foi deixado claro que naquela área, agora está bonito, estão limpando, não estão roubando palmito, bom, se estavam roubando palmito é porque estava faltando fiscalização, estava faltando policiamento ambiental, estava faltando que as autoridades tomassem providência. Uma coisa não justifica a outra. Agora, se deixou sempre claro que é uma área grande, como aqui mencionou o ex-secretário de Saúde, uma área enorme, e que ali também haveria um espaço para atendimento à saúde. Então, que esse embrolho todo se resolva, ou, se não querem, vereador Lanzarim, resolver essa questão naquela área, que arrume outra área, o mais urgente possível. Porque, repito, nós estamos, sim, trazendo, através do nosso deputado federal, recursos para a saúde, seja através do PAC ou seja através de emendas parlamentares. Isso foi oficializado, foi protocolado, foi registrado, entregue no gabinete do prefeito ao prefeito, à vice-prefeita e aos secretários que estavam lá presentes, devidamente documentados. Agora, que faça o dever de casa às secretarias responsáveis, à secretaria gestão, porque, repito, deputada federal, vereador Tuca, é deputada federal, não secretária de saúde, não técnica de gestão dentro das secretarias municipais aqui. Ela já faz e cumpre com o seu dever e com a sua obrigação, e repito, dever e obrigação de trazer recursos aqui para o nosso município. E, aliás, é deputada, para não dizer a única, que tem trazido o maior número de recursos para a saúde do nosso município. E o ex-secretário, o vereador Lanzarino, sabe muito bem disso. Tanto é que tem obras em andamento com recursos dela no município. A exemplo do ESF era um rebelo, que, bem para falar a verdade, está mais devagar do que uma tartaruga andando. E já falei para o vereador que tem que lá fiscalizar aquela obra. Mas tem recursos lá em vários outros locais, no Hospital Misericórdia, no Hospital Santo Antônio, no Hospital Santa Isabel, no Reinal Vida e por aí vai. Cedo à parte. Obrigado pela parte, vereador Adriano. E vossa excelência me conhece, sabe que eu sempre reconheci o seu trabalho, inclusive, de fato, o que o senhor está falando é verdade. Temos recebido muitos recursos da deputada Ana Paula aqui para a saúde em Blumenau. Mas eu sou obrigado, vereador Adriano, pelo contato que o senhor tem com ela. Toda a parte cadastral que cabe ao município já foi feita. Agora, a questão é o direcionamento da verba. E ela, justamente por ser a deputada federal, é que tem esta prerrogativa, vereador Adriano. Então, quero lhe dizer que todo cadastro que cabe ao município está feito. Não há mais nada que possamos fazer. Cabe, sim, a ela. E, de fato, ela tem essa condição e aquela região merece, sim, merece os veteranos lá, merece uma unidade de saúde, mas ela precisa fazer essa alteração. Hoje, o recurso destinado para a construção da unidade de saúde está na região da velha, vereador Adriano. Só queria trazer esse esclarecimento. Vereador Lanzarim, se tiver mais algum encaminhamento, a exemplo desse que vossa excelência traz aqui, imediatamente estarei levando a deputada federal. E o que nos cabe fazer, nós vamos fazer. Agora, os recursos estão ali disponibilizados, a serem ajustados ou não, isso é uma questão de gestão e que tem que ser feito. Agora, os recursos existem, estão lá garantidos. E a nossa batalha, não só pela região do Tribés, da Fortaleza, mas por todos os lugares, a exemplo lá do Fidelis, que é outra vergonha, aquela unidade de saúde, e a tantos outros locais, o próprio Nair Neves e tantos outros, nós vamos continuar lutando nos mais diferentes bairros, onde ainda não tem o atendimento digno, o espaço digno para atender a saúde do nosso povo, da nossa gente. Conselho de Aparthe? Conselho de Aparthe. Com autorização do orador ou sem a parte do presidente, vereador Almiveira. Eu quero aqui, vereador Adriano, não falar de sentimento e nem de necessidade, porque esse é um ponto muito triste. Tudo é necessário na cidade. Quando se trata de saúde, em qualquer lugar, é necessário. Mas eu tenho que me ater a documentos, e documentos aqui, para benizar novamente, de fato, é a deputada federal que mais está trazendo recursos para o Gumenau. Parabéns à deputada Ana Paula. Mas eu quero dizer para o senhor que talvez o senhor está desinformado dos recursos que chegaram. E eu vou aqui falar para o senhor, talvez o senhor vai poder não falar uma coisa que não existe. Foi selecionado R$ 6 milhões para a construção da unidade de saúde do Salto. Foi liberada e habilitada R$ 30 milhões para a Itopava Norte. E também foi construção do centro de parto normal, também na Itopava Norte, mais R$ 3 milhões e R$ 100 milhões. Parabenizar a deputada. Em toda a relação aqui, em momento algum, eu vi alguma condição que diz respeito à região da Júlio Michel, coisas parecidas. Então, talvez pode ser que tenha um erro didático ou um erro de interpretação. O que eu não posso é passar para a comunidade que veio dinheiro e nós não estamos usando. Só isso que eu queria deixar claro. Presidente, mais dois minutos e meio de vídeo aos apartos. Mais dois minutos, dois apartos, dois minutos e trinta, Vossa Excelência, poder concluir. Governador Almir, nessa relação que Vossa Excelência mencionou, ainda falta, falta muito mais ainda. A relação é bem mais ampla do que essa e Vossa Excelência não falou. Aí constam algumas questões de recursos do PAC e não mencionou as questões das emendas parlamentares, que foram tratadas diretamente no gabinete do prefeito, com a vice-prefeita, com os secretários que estavam lá. Vossa Excelência não participou, embora eu trouxe aqui, talvez não estava sentado aqui no momento que eu passei a prestação de contos, do que a deputada trouxe e para que áreas ela estava ali colocando à disposição. Repito, vereador Lanzarim, se tem que fazer alguma alteração no cadastro, alguma coisa, não quer dizer que o dinheiro não foi aportado ou não está sendo trazido para o município, ou muito menos sendo destinado. Aí também não se pode distorcer os fatos. Repito, nós vamos continuar trabalhando não só pelaquela região, que há tempo clama por atenção na área de saúde, mas para as demais regiões do nosso município. Aliás, o prefeito fez ali uma série de propostas naquela ocasião, disse que a questão da casa de maternidade, o próprio vereador Lanzarim era para ter tirado, que ele já tinha dito que não queriam, porque há ali uma solicitação do Hospital Santo Antônio. A questão do Salto Norte, o vereador Lanzarim disse que quer substituir por outro local e sugeriu que se coloque lá anexo ao Terminal do Água Verde, Ronaldo. Então, lá, a deputada também não se opou, se lá necessidade também do Ambulatório Geral, sem problema nenhum, aonde for, obviamente, necessário, nós estamos dispostos a construir. Agora, também é importante, quem sabe, vereador Almir, ajudar nesse processo de trazer recursos. É a sua região, é a sua comunidade, tem o senador, espirinho a mim, o PP de V. Exª está na base do governo Lula, está na base do presidente do governo federal, quem sabe também possa ajudar Blumenau nessa construção. Nós estamos fazendo nosso dever de casa, a nossa deputada está fazendo dever de casa e nós aqui também. A V. Exª também, com certeza, vai conseguir articular com o seu partido, com os seus representantes, que é base do governo federal em Brasília.